Ação 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 Uma correja Ação Ação hoje é um dia que eu que eu guardava com muito tempo acho que agora deu um ano inteiro por esse dia quando eu tô tomando café um pão de queijo que eu preciso acreditar foi entre a crise caraca para falar a crise foi entrevistar o fim a rei e o povo ela ela sentadinha na frente dos atores para tirar foto uma história eu consegui o convite para ir para o painel então eu tô animada bem cedo porque dormir é difícil e existe uma grande possibilidade da gente ter novidade sobre o filme quem sabe até o filme durante todos os dias que se passaram nessa semana eu joguei para o universo que o filme iria passar nesse dia vamos ver se jogar as coisas positivas para nossa vida para o universo funciona ou não no final desse dia contamos com muitas muitas emoções fortes emoções eu vou fazer umas perguntinhas rápidas tipo no night cyber Star White they became a time and I one and I matte Estou animada. É de animação, Cris. Aqui dentro. Por enquanto, aqui dentro. Nossa, eu errei o hotel, gente. Fui parar no outro hotel, que fica a 20 minutos daqui. Pensei, ferrou o Rude aqui pra mim. Mas deu tudo certo. Cheguei antes de todo mundo. Empolgante. Muito empolgante. Aí mete um Vila Longha e Próspera. Do nada, né? Do nada. Fala May the Force, be with you. De Star Wars, do Lucasfilm. Tem a Jennifer, que é a da Amazon. Sou muito fã dessa mulher. E a diretora de Aves de Rapina, que é maravilhosa. E a diretora Patty Jenkins, de Minha Maravilha. Acho que é uma galera de um poder. De uma força. As mulheres que vão lá e falam assim, Ah, sabe de uma coisa? Vou entregar filme de Oscar aqui, porque eu sou dessas. DJ não. DJ não me desce. DJ errou comigo. Errou comigo e com os fãs de Lost. Pra mim, errou, errou pra sempre. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.